Fala gente, tudo bom? Ó, já comecei a gravar Tô acompanhando o Fred aqui Na Bernardino Automóveis Ele falou, Davi, eu quero fazer promoção pra arrebentar Final do ano tá chegando Na Bernardino tem muitas novidades Fred Eu já tô gravando, meu querido Tudo bom? Pode ficar à vontade É, a Bernardino Automóveis Manda, final do ano tá chegando Tá chegando, a Bernardino Automóveis tá com bastante novidade Davi, acompanha aqui Vamos dar uma olhadinha Ideia de ventre, C3 O Aircross Esportei já, esportei de 2014 Que lindo o carro Olha o interior dela, cara Olha os carros que ela já tem Zafira, 7 lugares 2011 automática, completa Tiguan Highline 2019, tinha 4 mil quilômetros Maravilhoso Esse carro é um carro diferenciado, é uma Equinox Impecável, pouco rodada Top de linha Esse carro é um carro excelente E quase não tem pra vender É verdade, inclusive o teto Tudo, essa daqui é top Olha, vamos entrar Vamos mostrar aqui, o Fred tá mostrando aqui Esse é o IA de sedã Top de linha, com teto solar Com 2.500 km Você tá falando sério? 2.500 km Maravilhoso o carro, impecável o carro Maravilhoso Vem conferir aqui na caixa de automóveis O que mais, o que mais? 3.14 LTZ 1.4 O que mais Fred? Dá uma olhada na loja Espera aí, vamos mostrar aqui, Fiesta Fiesta Titanium Automático Um carro completo Marche, Sandero, Ups Esse Ups aqui... Qual Ups? Vou fazer uma promoção Vai, manda Com uma pequena entrada Você vai pagar R$ 7,99 É isso mesmo? É um Ups 2015 completo A direção, vidro, trava, ABS Esse carro econômico é guerreiro, hein? Lindo carro Boa, boa Esporte Gol 2017 Esse Gol Novo também Já é um motor novo, o MSI Bonito O carro completo R$ 36,900 Bom preço Muito bom Olha, Kia Soul Renegade Enfim A loja tá com bastante carro A loja tá precisando comprar Você vai vir na Bernardino Automóveis A loja vai parcelar pra você Em 18 vezes no cartão Cara, isso é muito bom Se você quiser dar um cheque predatado Do 13º Pra comprar um carro A entrada Vem pra Bernardino Que o Bernardino segura teu cheque predatado Muito bom Vou pegar o seu carro Fazer uma avaliação Legal E se você tiver precisando vender teu carro Vem aqui pra Bernardino Automóveis A Bernardino Automóveis Vai fazer um bom negócio pra você Onde fica a Bernardino Automóveis? Fica na Vila Valde do Mar Leão 220 Na saída do túnel Sentindo praia Boa Telefone Você pode falar no meu WhatsApp 974-0303-0303 Eu sei que a Bernardino Automóveis Tá nas redes sociais também Tem o Facebook Instagram Ou seja, vem fazer um bom negócio O estoque da loja Tá super atualizado www.bernardinoautomóveis.com.br Se comprar agora Começa a pagar só ano que vem? Só ano que vem Se você comprar o carro aqui na Bernardino Automóveis Você vai pagar a primeira em janeiro Muito bom É Bernardino Automóveis Não, em janeiro não Fevereiro Fevereiro Vai pra frente ainda? Não, fevereiro Ou seja, então vem na Bernardino Que esse é o momento Você vai começar a pagar a primeira em fevereiro Bernardino Automóveis Valeu Fred Olha só Vem pra cá Vem pra cá